Hi guys, e aí galerinha, tudo bem? Hoje a gente vai ter uma mini aula sobre direito, tá? Mas antes disso eu gostaria de pedir pra você, por favor, me segue no meu canal, não vai cair o dedo, não vai te custar nada. Três segundinhos, vai lá e clica se inscrever, tá? Também me segue, isso no meu canal no YouTube, que é Dicas de Inglês Teacher Bruna Gusmão, e também me segue no Instagram, que eu posto bastante coisa, no Instagram seria Bruna Gusmão Underline Online Teacher, que eu posto fotos e várias coisas assim mais detalhadas sobre a vida aqui nos Estados Unidos, sobre dicas de inglês, enfim. E pra quem gosta de coisas sobre lei, sobre direito, também segue, tem um vídeo meu super legal, assim, que se chama o vídeo mais completo sobre como funcionam as eleições americanas. Veja esse vídeo também, que é bem legal pra você entender bastante pra quem curte a área de direito. Bom, vou falar sobre três leis que são, assim, sempre dá o que falar, dá bastante polêmica, que são bem diferentes no Brasil e nos Estados Unidos, e também vou falar algumas dicas de algumas palavras em inglês pra vocês, tá? Primeira coisa, algumas palavrinhas em inglês. Como se diz advogado em inglês? Só a palavra lei, eu digo law, L-A-W, mas fala som de O, law. Pra dizer advogado, duas palavras, ou eu posso falar lawyer, tá? Ou então eu posso falar attorney, attorney, lawyer ou attorney, tá? Quando é o advogado de defesa, geralmente eu falo defense, tá? O promotor, que é o advogado de acusação, eu posso dizer prosecutor, é bem comum dizer prosecutor, ok? E o juiz? O juiz a gente chama judge, ok? Pra você condenar alguém em inglês, eu falo to convict, to convict. Então ele foi condenado por tal coisa, he was convicted of, foi condenado por tal coisa. Você prestar queixa, prestar queixa em inglês, a expressão prestar queixa é to press charges, press charges. Eu prestei queixa contra o João, por exemplo, I pressed charges against, e aí você fala o nome da pessoa. Quando você vai a julgamento, você vai pra uma court, você vai pra, a gente chama assim, ah, o meu julgamento, a minha court, é bem comum dizer assim, ah, my court date is, então o dia da minha corte é dia tal. Inclusive eu vou falar, vou fazer um vídeo sobre as leis de trânsito aqui, que são bem diferentes, inclusive você tem que ir pra corte sempre que você leva um ticket, sempre que você leva uma multa. E já aconteceu comigo isso aqui, depois eu vou fazer um vídeo sobre isso, tá? Mas você fala, my court date, que seria o dia da sua corte, né, o dia que você vai ser ouvido pelo juiz. Ou então o hearing, hearing é audiência também, é bem comum. Tipo, ah, como foi a audiência? How was the hearing? Ou how was the court? Tá? Processo em inglês é lawsuit, lawsuit. O T é quase mudo, lawsuit. Ok? O que mais? Julgamento, trial, né, bem comum, trial. Quando você se diz culpado, você plead guilty. Então eu tô me declarando culpado. Tô me declarando inocente, I plead not guilty. Ok? O que mais? Cumprir pena, to do, eu posso dizer, to do time, que é cumprir pena. Ah, tá, pena de morte, que existe aqui nos Estados Unidos e não tem no Brasil, pena de morte, eu tenho duas maneiras de dizer, capital punishment, ou então death, som do TH, death penalty. Bem comum os dois, tá? Deixa eu ver se tem alguma palavra que eu esqueci. Ah, fiança, bail, bail, né, bem comum, fiança aqui. To sue, processar. Ah, eu vou te processar, I'm going to sue you, ok? Appeal, appeal, apelar. Agora vamos falar sobre três leis que são bem diferentes e que sempre dá o que falar no Brasil e nos Estados Unidos. Uma delas é a questão de dirigir. Aqui nos Estados Unidos você pode dirigir com 16 anos. Na verdade com 15, acreditem? Com 15 você começa a ter as aulas de direção, mas você pode tirar a carteira mesmo com 16. Só que aí você tira a carteira com 16, mas aí você fica um tempo que você pode dirigir não sozinho, você tem que dirigir sempre com um adulto. Aí depois disso você pode dirigir sozinho, mas você não pode dar carona pra nenhum menor. Então, assim por diante. Então, é com 16. E no Brasil com 18. Aí muita gente fala, ah, mas e daí? O que será que é melhor, com 16 ou com 18, né? Tem gente que fala, ah, com 16 você não tem cabeça pra dirigir. Enfim. Outra lei que é bem diferente, Estados Unidos e Brasil, é a questão da votação. No Brasil a gente pode votar com 16 anos. Aqui nos Estados Unidos somente a partir dos 18 anos. E nessa mesma lei, além do fato de que você só pode votar com 18 anos, não é obrigatório aqui nos Estados Unidos votar. Vota quem quiser. E aí tem gente que fala, ah, deveria ser obrigatório ou não. Tem gente que é a favor e contra por inúmeros motivos. E você, o que você acha? E a terceira lei que eu gostaria de falar também é a questão de beber. No Brasil você pode beber com 18 anos. Nos Estados Unidos com 21. No Brasil é até engraçado, porque a gente fala com 18, mas assim, super comum, pessoa com menos de 18 ter acesso à bebida, comprar. Aqui é bem mais complicado isso. Não pode mesmo. Pra vocês terem ideia, eu tenho 39 anos e toda vez que eu vou ao mercado ainda pedem a minha carteira. Toda vez que eu compro alguma bebida alcoólica no mercado ainda pedem a minha carteira. Então, assim, é bem sério essa questão de você beber com menos de 21. E se a polícia pegar, dá um BO, assim, gigantesco. Então, a lei é bem mais severa aqui mesmo. Igual tem a lei no Brasil, mas assim, não funciona muito, né? Eu conheço gente, por exemplo, que com 13, 14 anos foi internado em coma alcoólico. Não deu nada, nem, nem a, como é que fala? Ô, Jesus, esqueci. Que cuida das crianças, juizado, juizado de menores, né? Nem juizado de menores não apareceu, tipo, dá em nada, né? Mas, enfim, é o máximo que acontece, chamar os pais e aí, se os pais falam, ah, beleza, beleza, vai embora. Agora aqui daria um problema gigantesco para os pais. Os pais poderiam até perder a guarda dessa criança se essa criança for pega, né? Com 13, 14 anos em coma alcoólico. Então, é bem complicado. Enfim, essas são as leis mais polêmicas que divergem. Claro, tem outras leis, como, por exemplo, o capital punishment, né? A pena de morte, que existe em alguns estados aqui nos Estados Unidos, né? Existe também o aborto, que é legalizado em alguns estados, depende também, né? Então, existem várias leis que são bem diferentes do Brasil, mas essas são as três, assim, que eu ouço mais as pessoas perguntarem para mim. E eu gostaria de saber, você, o que você acha? Tem alguma outra lei que você conhece que é diferente aqui dos Estados Unidos e do Brasil? Enfim, deixa aí a sua dica, deixa o like também e me segue, tá bom? Eu faço mestrado aqui nos Estados Unidos, na área de educação. Eu dou aula para americanos aqui, dou aula para ensino médio e também segundo grau. Eu faço mestrado na área de letras, né, em inglês. Precisando de alguma coisa? Manda uma mensagem para mim. Bye bye, see you later, alligator!